Meu nome é Jaqueline Gomes de Azeredo, moro em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e estou matriculada no curso de auxiliar de nutrição e dietética. Então, eu fiquei sabendo tanto pelo Google, tanto quanto pela TV, né? Estava anunciando pela televisão, daí eu já entrei na internet, já fiz inscrição, e assim, vou abrir juntamento com a minha irmã, né? Como ela estava desempregada, parada, e aí juntei o útil ao agradável. Vou me juntar a ela, me associar a ela, e a gente vai abrir um delivery de lanches. Alguns lanches como panqueca, pastéis, sucos e combos, né? Que vão ser entregues nas casas das pessoas. E assim, tem tudo a ver com o meu curso, né? Porque é na área da alimentação. Eu costumo acessar o curso sempre quando eu acordo, porque se eu deixo para outro horário, eu esqueço, e as coisas são, assim, a correria do dia a dia, acaba que você não tem tempo para estudar. Então, eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço é pegar no celular e já ver o e-mail que os professores mandam. Já acesso e levanto com o celular, coloco o celular na cozinha, vou preparar meu café já vendo as aulas que são em vídeo, né? As que é em vídeo, que dá para me ouvir e fazer alguma coisa, eu aproveito e vou preparando meu café da manhã e vou ouvindo o vídeo. Sento, tomo café assistindo a aula, depois, quando eu tenho um tempo, que eu estou deitada, que eu não tenho mais nada para fazer, é que eu vou para as aulas de leitura, que é o material fornecido para a leitura. E, assim, estou amando os profissionais que estão ensinando, são altamente pouco qualificados. O que eu mais gosto é que eles têm uma experiência ampla para passar para os alunos. Os profissionais são muito abertos, conversam com a gente de forma muito simples, explicada. Tratam os alunos como a gente mesmo, conversam com o colega da gente. Então, os professores têm essa liberdade de conversar com a gente. E a gente fica bem à vontade nas aulas, né? Quando temos aulas de chat, a gente expõe a nossa vivência, também as nossas experiências. E a gente aprende com a experiência dos outros alunos. E, assim, está sendo muito gratificante. Eu já tinha uma noção de cozinha, por trabalhar em cozinha. Mas, assim, os conhecimentos só se agregaram mais ao conhecimento que eu já tinha. E, assim, eu me sinto confiante para entrar na área da alimentação. Vou entrando com toda a confiança para colocar em prática aquilo que eu sei.